Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Hoje eu estava aqui me preparando para um evento que nós vamos fazer agora no começo de janeiro e eu decidi gravar esse vídeo para ensinar para vocês de uma maneira mais condensada e cronológica tudo o que eu sei, como que eu aprendi isso e esse conhecimento vai transformar a sua vida. Esse conhecimento vai fazer de você uma nova pessoa, vai ter esse novo eu e isso, o que eu vou te ensinar, está muito envolvido com o sentir. Então, ao longo desse conhecimento, você vai ver que o que eu vou te ensinar está muito relacionado com se você tem sentido, usado os seus sentidos de maneira consciente, se você tem sentido as suas emoções e o seu momento presente de maneira consciente, se você tem feito isso, se você tem exercitado isso. Mas primeiro eu quero explicar que assim, o que eu vou te ensinar, como ele envolve muitos conceitos científicos e muita informação, eu dividi esse conhecimento em algumas partes. Primeiro a gente vai falar sobre como ele está relacionado com o seu corpo, como que ele está relacionado com alguns órgãos do seu corpo, inclusive o seu coração, e como que esse conhecimento também está relacionado com toda a sua vida. Antes, eu preciso explicar para vocês como que eu cheguei até esse conhecimento. Então, quem acompanha o canal sabe que o meu nome é Marcelo e eu era um executivo na área de hotelaria e turismo. Toda a minha carreira, toda a minha formação foi nessa área e eu estava num momento muito bom da minha vida, mas aconteceu algo comigo que realmente transformou a minha vida e eu vou explicar para vocês em detalhes o porquê que eu descobri o que eu descobri e que é o que eu quero agora compartilhar, que é o que eu me dedico a compartilhar com todas as pessoas. Para entender isso, eu vou contar um pouco da minha história para vocês e vocês vão entender que, como a história de qualquer outra pessoa, ela é cheia de momentos bons e ruins, mas para tentar ser o mais resumido possível, porque a gente vai explorar essa história em mais detalhes no evento presencial, eu queria dizer que a minha infância foi uma infância bem difícil do ponto de vista material. Então, tanto eu, quanto a minha mãe, os meus irmãos, a gente literalmente passou fome, passou muitas necessidades. Então, por conta dessa situação econômica, eu fui uma criança sempre muito articulada, muito desenvolta. Então, eu catava latinha nas baladas de madrugada, na Kennedy, eu cuidava de carro na feira, distribuía panfleto o dia inteiro no fora para ganhar cinco reais no final do dia. E com esses troquinhos eu ia sustentando a minha família. E eu até marquei aqui na apresentação que, eu lembro até de uma situação que me marcou muito, porque hoje eu entendo como exatamente isso aconteceu, mas eu escrevi aqui leite, que foi uma vez que o meu irmão do meio ainda era bebê, mamava, mas a minha mãe já não produzia mais leite e tinha acabado o leite em casa. E naquela época, eu lembro que uma caixa de leite com 12 caixinhas era exatamente 12 reais. Então, cada caixinha de leite custava um real. E eu subi para a escola, assim, muito triste, né, porque eu vi que minha mãe não tinha mais leite, ela estava triste porque a gente também não tinha leite em casa, e o meu irmão estava com fome e eu nem estava com vontade de ir para o colégio, porque eu estava muito triste. E na hora que eu estava subindo a rua, eu vi, assim, um papelzinho no canto da rua e quando eu olhei, era uma nota de 10 e uma nota de 2. Não sei, eram umas notas, enfim. Mas era exatamente 12 reais. Aí eu voltei correndo feliz para casa, né, levei aquele dinheiro para minha mãe e tal, e depois compraram leite para o meu irmão, e aí eu voltei para a escola, fui feliz da vida. Então, assim, foi uma infância bem difícil nesse sentido, mas foi, na verdade, hoje eu enxergo isso como realmente a minha motivação, porque aquilo me fez querer mudar aquela situação, tanto para a minha mãe, quanto para os meus irmãos e para mim, obviamente. E aí eu sempre fui um garoto muito esforçado no colégio, e eu mesmo ir lá estudar e me esforçar e aprender de qualquer jeito. Então, eu sempre dava um jeito e me virava. Já que eu não tinha tantos recursos, eu falava, tem que me virar de alguma forma. E com isso eu consegui bastante coisa, graças a Deus. Deus me ajudou bastante, minha família me deu o suporte que eu precisava, e eu reconheço que eu fui bem esforçado. Então, passei em vários processos seletivos, ganhei várias bolsas, cursos, provas, formaturas, várias coisas. Inclusive, através de um curso, de um processo seletivo que eu consegui passar, que eu fui indicado para o meu primeiro emprego, que foi com mais ou menos 15 anos de idade. Então, naquela época, como eu fui contratado como estagiário, a empresa podia me manter por até dois anos, eu recebia uma bolsa auxílio de R$360,00. Quando eu cheguei em casa com R$360,00 no primeiro mês, eu falei para minha mãe, mãe, estamos ricos. Porque a gente vivia com aquela fonte de renda tão escassa. E, enfim, e aí continuei me esforçando bastante, e consegui em todas essas coisas, e me formei na faculdade, consegui meu primeiro emprego na área, e fui crescendo. Tive a oportunidade de trabalhar e morar em Dubai, Miami, Las Vegas, San Francisco. Enfim, eu estava em um ponto muito feliz, bem jovem. Já tinha mudado completamente aquela situação, aquele cenário para a minha família, já conseguia proporcionar uma vida super confortável para a minha família. E, assim, estava muito feliz com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu vivia para o trabalho. Então, eu não tinha tempo de, basicamente, fazer mais nada a não ser o trabalho. Então, eu, além disso, eu tentava, nos momentos que eu conseguia, passar algum tempo com a minha família, e me virando do jeito que dava. Mas eu percebo que hoje eu me preocupava muito com questões do trabalho todos os dias, o tempo todo. Então, hoje eu vejo como que isso também me afetou, como afetou a minha questão de neuroplasticidade, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. E quando chegou a um ponto, porque eu sempre fui meio que o marido da minha mãe e o pai dos meus irmãos. Chegou a um ponto que eu meio que administrava a minha casa e a minha família, todos esses problemas do trabalho, que eram o tempo todo, enquanto eu tivesse acordado, consciente. E aí eu me envolvi no meu primeiro relacionamento na vida. Estou completamente inexperiente. Foi um momento muito bom, um período muito bom. Vivi a parte muito boa, cometi muitos erros. E chegou num ponto em que eu também me preocupava com questões relacionadas ao relacionamento. E aí, sem que eu pudesse imaginar, no meio disso tudo, voltando do trabalho numa noite, dirigindo uma crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu corri para um hospital para ser atendido, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, um infarto, enfim. E não. E eles fizeram eletrocardiograma, enfim. Estava tudo certo. E eu comecei a ter crises recorrentes todos os dias. E antes eram só no carro. E policiais tinham que me socorrer às vezes. E aí depois começaram a acontecer no trabalho. Eu busquei auxílio de profissionais especializados, que é o que todo mundo deve fazer quando passa por isso. Então, me consultei com psicóloga, com psiquiatra. Comecei a tomar medicação. E as crises continuavam e vinham cada vez mais fortes. Então, a medicação precisou ser substituída. Então, foi um período bem intenso. Foi bem difícil. E eu tomei toda a medicação, segui todo o tratamento. E aí, eu quis entender o que era ansiedade e o que aquilo estava causando no meu cérebro. Por que eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Porque até aquele momento eu entendi a ansiedade como, sei lá, ficar sem dormir à noite, quando você sabe que vai viajar no outro dia, enfim, alguma coisa assim. E quando eu entendi a ansiedade, quando eu estudei a respeito, eu vi que a ansiedade não tem nada a ver com isso. A ansiedade, na verdade, é a repetição de pensamentos de preocupação. E isso causa coisas muito ruins no seu cérebro. Então, a gente vai aprender daqui a pouco. Mas, enfim, foi estudando a ansiedade que eu cheguei até esse conhecimento. Que é um conjunto de conhecimentos, que, como eu falei, tem a ver com o seu cérebro, com o seu coração, com a sua vida. Mas todos eles são baseados em ciência. Você vai ver que em alguns pontos, até a religião, de alguma forma, concorda com o que eu estou ensinando aqui. Mas agora vocês conseguem entender que, com a minha história de vida, eu cheguei a esse ponto de sofrer com ansiedade para poder chegar a esse conhecimento. Então, hoje eu sou uma pessoa grata, na verdade, tanto por ter tido a infância que eu tive, quanto por ter tido os problemas de ansiedade, num determinado ponto da minha vida. Então, hoje eu vejo como que as coisas realmente acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira parte eu tinha falado que tinha a ver com o seu corpo. Você sabe o que é a homeostase? A homeostase é a capacidade que o seu corpo tem de cuidar dele mesmo. Então, todos os seus órgãos no seu corpo, cada um deles tem uma função. Alguns deles produzem algum tipo de substância, algum tipo de substância química, enfim. E todos eles realizando a sua função de maneira equilibrada, vão cuidar do seu corpo. Então, se você se ferir, você pode ver que o seu corpo vai produzir uma cicatriz. Se você torcer o pé e mantiver o descanso por alguns dias, ele volta a ficar ao normal. Então, o seu corpo tem condições de cuidar dele mesmo, desde que não seja um trauma muito grande. Então, pense o seguinte, se você estiver tranquilo, com a cabeça tranquila, e o seu corpo estiver fazendo o que ele precisa fazer nas condições adequadas, você mantém a sua saúde. Então, o seu corpo tem essa capacidade de cuidar dele mesmo e de se manter equilibrado. Isso é a homeostase. Estresse. Geralmente, eu, no começo, a maioria das pessoas associa estresse a algo ruim. Mas, na verdade, o estresse é um mecanismo de autopreservação que nós herdamos pelo desenvolvimento do nosso cérebro. Então, talvez, antigamente, nas cavernas, no tempo das cavernas, os homens das cavernas precisavam enfrentar feras, ou enfim. E quando uma situação de estresse acontece, ela causa algumas coisas no seu cérebro, no seu corpo, que colocam você num determinado modo. Então, o que é o estresse? O estresse é, como eu falei, esse mecanismo de autopreservação. Então, imagina a gazela. A gazela está aí, comendo a graminha dela, tranquila. Todos os órgãos dela estão funcionando, cada um fazendo o seu trabalho. Então, o açúcar que está no sangue dela, os órgãos estão conseguindo processar e transformar em alguma outra coisa. Então, está mantendo tudo equilibrado ali. E, de repente, a gazela vista um leão. Imagina o choque. Imagina o momento de estresse para a gazela. E aí, o que esse choque, o que esse mecanismo faz no nosso corpo, faz no nosso organismo? Então, uma das coisas, a primeira das coisas, na verdade, é liberar imediatamente algumas substâncias no seu organismo. E algumas dessas substâncias são adrenalina e cortisol. E o que essas substâncias fazem? Elas preparam você para um modo que é o que o seu cérebro acredita que é o mais adequado para essa situação de estresse. Ou seja, o que a gazela vai poder fazer diante de um leão? Ou ela vai enfrentar o leão ou ela vai correr do leão. Essa é uma situação de estresse. E numa situação dessa, seja a opção A ou a opção B, a gazela vai precisar de toda a força, de toda a energia dela, nas patas dela, para ela correr desse leão. E na respiração, ofegante e o coração batendo rápido para conseguir dar conta de tudo. Então, é exatamente isso que essas substâncias fazem no organismo da gazela. Então, por um breve momento, enquanto a gazela está ali fugindo do leão, o adrenalina e cortisol vão pausar o funcionamento dos órgãos da gazela. E isso significa cérebro e vísceras. Então, os órgãos que cada um ali estava fazendo o seu papel vão parar de funcionar da maneira adequada. O cérebro também não vai funcionar de maneira adequada. Você não adianta tentar decidir alguma coisa, fazer alguma coisa enquanto você está estressado. Então, e por que o corpo faz isso? Então, ele pausa o funcionamento dos órgãos e das vísceras do corpo e foca toda a energia nas patas da gazela. Então, o coração vai ficar mais acelerado para bombear mais sangue para as patas, vai aumentar o nível de açúcar no sangue da gazela para ela ter mais energia, para ela fugir ou para ela enfrentar o leão. E, basicamente, é isso o que essas substâncias fazem. Então, por um curto período, ela dá uma pausada nos órgãos e foca nas patas. Se a gazela, com sorte, conseguir fugir do leão 30, 40 segundos depois, sei lá, um minuto depois, e perceber que ela já está ali em segurança e está bem, aquela situação de estresse passa e tudo volta ao normal. Então, os órgãos voltam a funcionar normalmente, a gazela começa a comer a graminha dela, ela continua ali vigilante, mas a vida segue normalmente para ela. Então, por um curto período de tempo, essas substâncias que geraram essa situação de estresse na gazela foram muito boas porque ajudaram ela a focar a energia onde ela precisava para sobreviver. E isso é ótimo. Agora, o problema é que com o nosso desenvolvimento, o nosso cérebro herdou essas características e hoje ele não consegue distinguir o estresse de um leão prestes a te engolir e o estresse que você gera quando você recebe uma mensagem que você não gostou no WhatsApp. Então, o cérebro não consegue distinguir e ele simplesmente libera essas mesmas substâncias. E hoje em dia, a nossa sociedade, ela, nós fomos condicionados, nós estamos condicionados, na verdade, né, através de várias fontes, a criar expectativas com tudo em todas as áreas da sua vida e nós fomos bombardeados com imagens de pessoas que demonstram ter o estilo de vida ideal, perfeito, serem as pessoas mais felizes do mundo e nas pessoas que não têm um entendimento disso, isso gera uma série de inseguranças e de problemas psicológicos e de inabilidade para gerenciar um monte de coisa, enfim. A nossa sociedade atual, ela meio que nos condiciona a se preocupar. E aí, justamente esse problema, o estresse, que era uma coisa boa por um curto período de tempo, quando ele é prolongado, aí é que o problema, aí é que surge o problema, na verdade. Aí é que a gente tem, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Então, se você tem adrenalina e cortisol sendo liberadas constantemente com todas as preocupações do seu dia, se você se preocupa com trans, se você se preocupa com chefes, se você se preocupa com trabalho que você não gosta, se você se preocupa com relacionamento, se se preocupa com time de futebol, com as contas, se você se preocupa porque você vê um post e você pensa que você não tem aquilo que você viu no post que você queria ter, se você está sempre se preocupando o dia inteiro, todos os dias, imagina o que que essas coisas estão fazendo com você nesse período prolongado do uso dessas substâncias. Então, primeiro, você está limitando o funcionamento dos seus órgãos, tanto do cérebro, quanto dos seus órgãos das vísceras, porque eles deveriam estar funcionando corretamente, mas como você está liberando adrenalina e cortisol, você já não está deixando eles funcionarem da maneira que eles deveriam funcionar da maneira mais adequada. Então, você já está limitando o funcionamento dos seus órgãos e do seu cérebro. Para começar, liberar açúcar na sua corrente sanguínea em grandes quantidades para você ter mais energia o tempo todo, sendo que você não está utilizando esse açúcar para correr, para fugir, nem para brigar com nenhuma ameaça. E aí, açúcar na corrente sanguínea o tempo todo está associado com doenças como diabetes, doenças que têm a ver com glicemia. Fazer o coração bater de forma mais acelerada e utilizar mais o sistema vascular o tempo todo, deixar essa respiração mais ofegante, pronta para correr. Isso vai fazer o que? A longo prazo vai trazer doenças cardiovasculares, doenças como hipertensão, infarto e coisas desse tipo. Então, o problema é que o uso prolongado dessas substâncias faz com que, aí sim, surjam as doenças psicossomáticas. E aí, não adianta você ir no médico e ele te receitar um remédio, sei lá, para você reduzir o seu colesterol, se na verdade o que está gerando isso é todo um comportamento por trás. Conseguiu entender como que o pensamento, se você não conseguir controlá-lo, ele pode destruir a sua saúde? O que eu vou te ensinar tem a ver com o seu cérebro. Durante, pesquisando sobre esses assuntos que eu te falei, eu descobri uma coisa chamada neuroplasticidade. basicamente, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar fisicamente de acordo com o uso ou a falta de uso de algumas áreas. Quem conhece um pouco o cérebro sabe que ele é um órgão esponjoso, feito de bilhões de neurônios e ele é esponjoso justamente porque esses neurônios são essas bolinhas que a gente vê na tela com esses bracinhos que se ligam uns aos outros. Então, por isso que a gente tem bastante espaço ou entre eles e é por isso que o cérebro é esse órgão esponjoso. E esses neurônios, essas células cerebrais ou células neuronais que formam o cérebro, eles crescem se você utilizar bastante, ficam mais fortes. Então, eu vou usar aqui a analogia com o bíceps porque a neuroplasticidade funciona exatamente da mesma forma. Então, se você quer crescer o seu bíceps e deixar ele mais forte, não adianta você ir na academia e fazer o exercício um único dia. Você tem que ter repetição. Então, se você vai o primeiro dia na academia e tem que levantar um determinado peso num exercício com o seu bíceps, vai ser bem complicado se ele está destreinado, enfim, se ele está fraco. Agora, se você mantiver repetição e constância, dentro de poucas semanas ou de poucos meses, você já vai ver um bíceps maior, mais forte e você já vai levantar um peso que antes você levantava com bastante dificuldade, com mais facilidade. E é exatamente assim que a neuroplasticidade funciona. se você utilizar uma área do seu cérebro repetidamente, você vai fortalecer essa área e aí, o que essa área faz, ela vai fazer mais vezes, mais fácil e mais forte. Então, entendeu como é importante você estar no controle dos seus pensamentos? Porque, se você deixar alguma coisa que acontece na sua rotina afetar a forma que você está criando ou modelando o seu cérebro, isso pode ter efeitos muito ruins. E aí, eu entendi que a ansiedade era justamente isso. Então, a minha rotina, o que eu estava passando na minha vida, fez com que eu tivesse repetido os pensamentos de preocupação o tempo todo e eu fui repetindo isso, repetindo isso, todos os dias, eu fui fortalecendo essas áreas responsáveis por pensamentos de preocupação e aí, quando essas áreas estavam super fortalecidas, esses caminhos neurais estavam fortalecidos e eles geravam o que áreas de preocupação geram, só que agora muito mais fortes. Então, agora, não estava simplesmente só preocupado, estava tendo crise de ansiedade, estava tendo sintomas de uma situação de estresse sem estar em uma situação de estresse. Então, o coração acelerado, aquela sensação de ofegante, não conseguir falar e respirar ao mesmo tempo, então eu entendi que o meu cérebro, porque eu fortaleci a área de preocupação, estava gerando crise de ansiedade. Então, quando você entende isso, quando você entende o que é neuroplasticidade, como você muda o seu cérebro fisicamente só com a repetição, você entende como é importante você ter uma mente treinada, uma mente focada. e meditar é exatamente isso, meditar não tem nada de esotérico. Meditar é tão importante quanto ir para a academia todos os dias, porque do mesmo jeito que você vai para a academia, bebe água e se alimenta de forma saudável todos os dias para cuidar do seu corpo, você tem que meditar todos os dias para cuidar do seu cérebro. Meditar é não prestar atenção em nada, ou seja, fazer com que a sua mente fique focada durante algum tempo. Para meditar, você só precisa ficar em silêncio por alguns segundos num momento que você sabe que ninguém vai te interromper. Se for até no intervalo do trabalho, do almoço, no trabalho, você pode até ir no reservado do banheiro colocar uns fones de ouvido ou ficar em silêncio, enfim, e focar na sua respiração, focar no movimento que a sua barriga faz quando você respira. Pensamentos no começo vão vir, vai ser normal, você vai se distrair, vai começar a pensar em outras coisas, no começo isso é completamente normal acontecer. Imagina que é aquela dificuldade inicial quando você vai para a academia pelos primeiros dias, mas assim que você começar a fazer isso com uma certa constância, você vai ver que vai ser muito mais fácil chegar no ponto que a gente quer chegar, que é o ponto, que é o estado meditativo. Então, vocês vão ver que vocês vão começar a praticar a meditação ficando em silêncio, prestando atenção na respiração, e assim que esses pensamentos surgirem na cabeça de vocês, vocês devem fazer o quê? Não devem relutar, não devem se frustrar ou pensar coisas do tipo, ai, poxa, não era para estar pensando isso, não era para estar distraído. Quando vocês perceberem que estão pensando em alguma outra coisa que não é prestar atenção na sua respiração e no movimento que o seu corpo faz, o que vocês têm que fazer? Vocês devem pensar o seguinte, que bom, esse pensamento me lembrou que eu tenho que voltar a prestar atenção na minha respiração. Então, meditar é isso. Se vocês meditarem todos os dias, vocês vão ver que depois de mais ou menos uns quatro ou cinco dias, já vai ser muito mais fácil chegar nesse ponto que é o estado meditativo. É o ponto que você está tão relaxado e com a mente tão livre de nenhum pensamento, só prestando atenção na respiração, que você praticamente para de respirar. Você entra num modo assim que só quando você realmente pratica a meditação e chega nesse estado é que você entende do que eu estou falando. Mas, enfim, lembrem-se, meditar é importante, assim como cuidar do corpo é importante. Fisiologia do cérebro. Acho que para entender o que eu vou ensinar aqui também, seria importante entender o que é o cérebro, como eu já comecei a explicar para vocês, e como ele se desenvolve e como ele funciona. Então, a fisiologia, eu coloquei aqui a foto dessa garotinha para ela mostrar justamente isso. Então, o cérebro da gazela, assim como o nosso, ele foi programado pela natureza para se desenvolver de uma determinada forma que permita com que a gente absorva e replique algumas coisas que a gente vai ver no nosso meio e isso meio que já programa a gente para viver naquela sociedade onde nós estamos vivendo. E para a gente aprender a absorver e replicar, a gente tem que fazer isso logo na primeira parte da nossa vida para que depois, como adultos, a gente já saiba como agir. É normal, é como a natureza programou o cérebro de todos os seres. Então, uma criança, até ali mais ou menos os sete ou oito anos, como o cérebro dela é um cérebro ainda um pouco menor, não tão desenvolvido quanto o nosso, o cérebro dela ainda não opera em frequências tão altas. Então, o cérebro dela opera na maior parte até na frequência teta, que é a frequência por falta dos sete hertz, que é a frequência chamada de frequência da imaginação. Porque você pode ver uma criança, você pode falar para ela de Papai Noel, de Bicho Papão, ela acredita em tudo isso. Porque o cérebro dela ainda não se desenvolveu o suficiente para ela conseguir distinguir o certo do errado com muitas referências e com muito exemplo. Então, você consegue enganar facilmente uma criança. Só que conforme ela, então ali, até os sete ou oito anos, a natureza programou essa criança para ela estar no modo de download. Ou seja, simplesmente absorve e grava tudo o que você vê, tudo o que estiver à sua volta. E é assim que você absorve a maioria dos paradigmas que você tem na sua vida. Então, se você fez parte de uma família que teve dificuldades financeiras ou que não tinha muita abundância ou que achava que dinheiro não era uma coisa tão fácil de conseguir ou replicava isso ou achava que você tinha que estudar muito ou trabalhar muito tempo para conseguir alguma coisa, é muito provável que você hoje seja uma pessoa muito parecida ou não tão diferente dos seus pais ou da sua família. Porque você programou inconscientemente exatamente isso na sua cabeça. então, por mais que você se esforce e você se estude você não vai conseguir grandes coisas grandes feitos porque essa mente está indo contra isso o tempo todo. Você foi programado para acreditar que é difícil ganhar dinheiro que dinheiro não nasce em árvore que você tem que estudar muito e trabalhar muito para conseguir algum dinheiro que a única forma de ganhar dinheiro é sendo desonesto fazendo coisa errada que esse negócio de ganhar dinheiro rápido não funciona. Então, você deve ter sido programado com todas essas coisas. e aí o que está programado na sua mente é o que ela vai replicar depois na sua vida. Hoje tem muitas empresas que já entendem como que o cérebro funciona como que os nossos órgãos funcionam eu vou mostrar mais algumas outras informações para vocês daqui a pouco mas tem empresas que ganham dinheiro com isso. Nessa foto da direita a gente consegue ver uma tiara de uma marca se não me engano chama Muse que ela faz justamente isso você coloca essa tiara na sua cabeça ela consegue ela tem alguns sensores para perceber qual que é quais são as ondas cerebrais que o seu cérebro está operando qual que é a frequência de onda que ele está operando naquele momento e aí você conecta essa tiara por bluetooth no seu fone de ouvido e você escolhe algumas opções tem som de pássaros de ondas na praia enfim se você tiver meditando e deixando a sua mente muito cheia de pensamentos os sensores nessa tiara vão se comunicar com o seu cérebro e o barulho das ondas por exemplo que você vai estar escutando no fone vai ficar bem agitado e bem forte e isso vai fazer você perceber que você está pensando em muita coisa e você vai voltar a focar na respiração e aí os sensores vão ler isso também e aí o som das ondas vai ficar mais suave mais devagar então olha só aqui no Brasil isso custa mais ou menos uns 4 mil reais mas olha como tem empresa que entende como que isso funciona para você entender como que o nosso cérebro opera então teta frequência da imaginação como eu falei ali até mais ou menos 7 ou 8 anos e que está relacionado diretamente com a forma e com os paradigmas que a gente adquire e hoje a gente consegue induzir o nosso cérebro em técnicas de PNL de programação neurolinguística utilizando essas frequências justamente para deixar o cérebro na frequência teta que é mais suscetível à reprogramação mental ou seja você consegue utilizar vídeos que tem esses tons bem na orais para fazer com que as frases da reprogramação mental entrem mais fácil na sua mente e aí exercitando essas áreas da sua mente escutando esses áudios em momentos em que seu cérebro está mais suscetível vai exercer a repetição é só o que precisa para a neuroplasticidade funcionar então fazendo isso todos os dias você vai fortalecer essas áreas áreas boas responsáveis por coisas boas no seu cérebro por bons sentimentos como motivação determinação foco e fazendo isso você vai perceber que essas áreas quando reforçadas vão trazer coisas muito boas para a sua postura você vai perceber uma energia melhor você vai perceber mais disposição você vai perceber que você vai virar uma pessoa diferente porque você vai trazer ação para a sua vida você vai começar a agir nas suas ideias ou nos seus objetivos ou no que você precisa fazer para isso a gente também precisa entender um pouco a diferença entre a mente consciente e a mente subconsciente eu coloquei essa imagem aqui justamente porque quem é que quando foi apresentado esse questionamento sobre as duas mentes nunca viu essa imagem do iceberg aqui mas eu vou explicar a diferença dessas duas mentes de uma outra forma qualquer um hoje consegue entrar e pesquisar sobre a diferença entre elas ver que a mente subconsciente tem um poder de processamento muito maior do que a consciente que ela funciona o tempo todo mas enfim para mim eu quero definir essas duas da seguinte forma na esquerda nós temos a mente consciente o garotinho comendo ali o lanche da escola a merenda da escola e por que eu defino a mente consciente dessa forma? porque a mente consciente que é essa mente que só funciona quando eu estou acordado quando eu estou consciente como o nome dela diz ou seja quando eu estou dormindo ou quando eu estou desmaiado ela não funciona então essa mente consciente digamos que funciona umas 16 17 horas por dia é uma mente que basicamente a mente é composta pelo conjunto de experiências que eu tenho ao longo da vida e basicamente o que essa mente faz é isso ela vai julgar uma coisa ou uma pessoa e vai definir se essa coisa é uma coisa boa ou ruim vai classificar ela nesses dois polos e aí é só isso que essa mente consciente faz então quando você come a merenda da escola você vai definir se você gostou ou não daquilo e aí o seu cérebro sua mente consciente vai associar a imagem da merenda e o gosto da merenda com um sentimento bom ou ruim se você conhece uma pessoa a sua mente consciente vai fazer justamente isso depois que você conheceu a pessoa você vai gravar na sua cabeça se você gostou ou se você não gostou daquela pessoa e a imagem daquela pessoa e a voz daquela pessoa é um sentimento bom ou um sentimento ruim a mente consciente funciona assim já a mente subconsciente essa eu coloquei aqui a foto do embrião porque pra mim a mente consciente é justamente isso é essa super potência que a natureza é então a mente consciente é essa mente que vem com tudo programado desde o desenvolvimento das células do seu corpo até cuidar dessas células o desenvolvimento dos órgãos e depois dos órgãos desenvolvidos cuidar desses trilhões de células e o funcionamento e temperatura delas e tudo que elas precisam e cuidar de todos os órgãos enfim essa mente é uma mente super poderosa que funciona o tempo todo desde que você foi gerado é uma mente que você estando dormindo acordado consciente ou inconsciente ela está lá ela está fazendo o que ela precisa fazer é uma mente super poderosa por isso que ela tem como as pesquisas dizem tipo milhões e milhões de vezes maior poder de processamento do que a mente consciente ela está captando coisas o tempo todo através dos nossos cinco sentidos então mesmo quando você está dormindo ela continua captando coisas então para mim por isso que o embrião representa a mente subconsciente quando você entende isso você entende que se você quiser trazer mudanças significativas para a sua vida é muito mais fácil se você fizer isso através da mente subconsciente só que você precisa se comunicar com ela da forma que ela funciona um exemplo que ajuda que ilustra bastante o funcionamento dessas duas mentes é aprender a dirigir então quando você está aprendendo uma coisa nova nesse caso a gente está pegando aqui o exemplo de aprender a dirigir você usa bastante a mente consciente no processo então você repete para você mesmo em voz alta ou na sua cabeça você repete as instruções então você diz liga o carro pisar na embreagem engatar a marcha ir soltando a embreagem pisando no acelerador você vai prestando atenção no que você está fazendo e vai fazendo isso de maneira cronológica mas quando você repete isso conscientemente um número suficiente de vezes para a mente subconsciente gravar e fortalecer aquela área ela depois vai fazer aquilo de uma maneira tão forte e tão bem que você não vai nem precisar mais prestar atenção quando você estiver dirigindo porque a mente subconsciente é muito mais poderosa então se você tiver a consistência para ter a repetição que vai trazer a neuroplasticidade as mudanças físicas do seu cérebro responsáveis por aquelas áreas depois a mente subconsciente toca o resto porque ela aprende a fazer tudo o que a gente precisa fazer então esse eu acho que é um ótimo exemplo de como que as duas mentes funcionam um adulto em média tem de 65 a 70 mil pensamentos por dia então desde a hora que você acorda que você pensa cadê o celular para desligar o alarme já é um pensamento quando você pensa se você quer sair da cama agora ou voltar a dormir é um outro pensamento então se a gente tivesse que contar tudo isso ao longo do dia a gente diria que um adulto hoje em média tem 70 mil pensamentos e 95% desses pensamentos ou mais são repetidos são exatamente os mesmos pensamentos do dia anterior e por que isso algumas pessoas podem também achar que isso é ruim mas não é porque a mente subconsciente ela é super poderosa e ela que vai ser o piloto automático que toca a nossa vida e ela aprende a fazer muito bem como a gente viu no exemplo do carro de aprender a dirigir ela aprende a fazer muito bem tudo o que a gente faz e depois quando a gente vai tendo os nossos dias ela já vai fazendo tudo no automático ela não deixa você nem pensar em nada mais então por que a gente tem os mesmos pensamentos todos os dias porque a gente deve ter a mesma rotina todos os dias então você não precisa mais pensar em qual cor em onde está a pasta ou a escova de dente a sua mente já pensa todas essas coisas para você no piloto automático né agora você já parou para ter essa reflexão o que você faz todos os dias como você reage as coisas da sua rotina e do seu dia todos os dias se você fizer essa reflexão você vai entender que é super importante ter consciência disso e reforçar esses aspectos bons na sua mente o tempo todo e como eu falei para fazer qualquer mudança significativa você precisa fazer através da mente subconsciente e a forma de se comunicar com ela é aprendendo como ela funciona então lembra que eu falei do embrião né que a mente ou o embrião representa a mente subconsciente agora imagina a mente subconsciente como uma criança né super poderosa ou seja um bebê com superpoderes você não vai conseguir se comunicar verbalmente com esse bebê você não vai conseguir dar instruções claras para ele do que ele tem que fazer ou perguntar para ele o que ele quer o que ele não quer basicamente esse bebê vai se comunicar através de sentimentos com você então se você mostrar uma foto de um bicho de alguma coisa assustadora ele provavelmente vai chorar se você mostrar alguma coisa que ele gosta ele vai ficar feliz então a mente subconsciente ela é não verbal ela funciona assim através de imagens e através de sentimentos como um bebê então se você entende que ela funciona assim você precisa se comunicar com ela também de maneira não verbal o que eu quero dizer com isso você precisa por exemplo quando você usar as técnicas de PNL de reprogramação mental afirmações positivas e frases são importantes mas acima de tudo você precisa despertar o sentimento que essas frases ou que essas técnicas despertam em você porque fazendo isso você consegue uma comunicação direta com o subconsciente e essas alterações de neuroplasticidade através do subconsciente são muito mais poderosas então deixe se você puder a sua mente subconsciente mais suscetível utilizando tons binaurais ou isocrônicos faça a sua própria lista de afirmações e frases que despertem sentimentos bons para você e escute isso todos os dias para ter a repetição e a consistência necessária para fazer essa modificação e como eu falei dentro de poucos dias vocês já vão conseguir notar as diferenças os benefícios e aí vai ser um ciclo porque uma vez que vocês entenderem que isso realmente funciona e que funciona fácil e não requer nada nenhum investimento vocês vão querer desenvolver isso para as outras áreas da vida de vocês também vocês vão ver que vocês conseguem desenvolver scripts e afirmações para amor próprio para agir com mais motivação para parar de procrastinar enfim você consegue usar isso para qualquer área bom mais um exercício para a gente conseguir entender bastante a diferença de uma mente treinada e uma mente preguiçosa uma mente destreinada é a gente continuar a analogia do bíceps então imagina um corpo de uma pessoa que treina regularmente que faz bastante exercícios regularmente e de uma pessoa que não então continuando nessa mesma linha de raciocínio a gente entende como que a mente é então se você é como a maioria das pessoas uma pessoa que não treina a sua mente de maneira regular ela deve ser uma mente preguiçosa o que eu quero dizer para uma mente preguiçosa uma mente que você não tem controle dos seus pensamentos ou do que você tem na sua mente ou o seu foco enfim então pense o seguinte um corpo bem treinado saudável que pratica exercícios de maneira regular ele é um corpo que já cresceu que já está forte que já está mais robusto porque ele foi treinado e é um corpo que não só se cuida mais como a gente falou mas pense o seguinte é um corpo que vai conseguir fazer muito bem o que ele tiver que fazer e não vai ter tanta dificuldade porque ele está bem treinado então a mente é a mesma coisa se você tem uma mente preguiçosa uma mente que não foi treinada você não vai ter o controle dos seus pensamentos e do que está na sua mente naquele momento ou do que você quer que esteja na sua mente naquele momento os pensamentos vão tomar conta da sua mente o tempo todo então para chegar nesse ponto em que você tem esse foco porque qualquer um que lê sobre os benefícios de meditação consegue ver que traz inúmeros benefícios relacionados a foco funções cognitivas melhora de sono mais resistência dor enfim então se você fizer treinar a sua mente para que ela também seja assim como um corpo bem treinado uma mente bem treinada você vai conseguir ter mais foco naquilo que você quer fazer se você se dedicar a fazer alguma coisa a sua mente vai trazer as respostas vai trazer as ideias as soluções que você precisa então é exatamente assim que você muda a sua mente para ela te ajudar a mudar a sua vida vamos fazer mais uma analogia aqui então da mesma forma que eu falei para vocês que com os meus pensamentos repetitivos de preocupação da minha rotina eu fortaleci a área da preocupação vamos fazer essa analogia então imagine que esse neurônio vermelho aqui é o neurônio responsável pelo pensamento de preocupação e esse neurônio verde é o neurônio responsável por pensamentos de prosperidade e motivação uma área vermelha de um neurônio normal digamos assim não reforçada ela vai ter pensamentos simples de preocupação ela vai ver alguma coisa vai pensar se ah meu Deus será que eu vou ter aquilo será que eu não vou enfim como eles realmente funcionam já uma área fortalecida de preocupação não só vai ter esses pensamentos de preocupação mas ela pode gerar ainda sintomas similares a de momentos de preocupação situações de estresse então deixar o seu coração mais ofegante e desencadear todos esses sintomas ao mesmo tempo que inclusive são as crises de ansiedade ou crise de pânico então se essa área estiver fortalecida ela gera coisas mais fortes mas o mesmo na neoplasicidade funciona para todas as áreas do cérebro então se você mantiver na sua rotina formas de fortalecer áreas do seu cérebro responsáveis por pensamentos de prosperidade e de motivação o que que essa área quando não está reforçada ela pensa ela tem algumas ideias de vez em quando ela vê algumas coisas alguns posts nas redes sociais e fala ah eu poderia fazer o meu também mas logo em seguida ela já esquece aquilo agora essa área quando reforçada ela faz mágica na sua vida ela faz primeira coisa ela traz ação então você vai sentir prazer em fazer as coisas que você precisa fazer as suas tarefas você vai querer pensar em quais são os seus objetivos definir como você vai chegar até lá e trabalhar neles todos os dias então é incrível o que você consegue fazer com a neuroplasticidade fortalecendo áreas do seu cérebro responsáveis por pensamentos de prosperidade e outra coisa que é importante a gente levar em consideração quando a gente fala do cérebro da mesma forma que pensamentos de estresse liberam uma determinada química que a gente viu lá a substância lembra que o seu cérebro é um órgão eletroquímico então além dos impulsos elétricos em alguns momentos ele produz também substâncias químicas como no estresse a gente viu lá adrenalina e cortisol então lembra que o nosso corpo ele vicia em tudo o que ele recebe de maneira repetida então se você ficou se preocupando ou se preocupa todos os dias com uma série de coisas e está liberando essas substâncias o tempo todo além de fortalecer essas áreas do seu cérebro responsáveis por pensamentos negativos pensamentos ruins você também está viciando o seu corpo a essas substâncias e aí você tem que entender que no processo inverso você tem que ter paciência com você porque você tem que também desintoxicar o seu corpo dessas substâncias que ele agora está viciado que são substâncias relacionadas a pensamentos negativos então você vai entender que às vezes você vai estar num mood negativo mesmo querendo estar positivo porque é o seu corpo sentindo falta daquela substância então é importante levar isso em consideração no processo para tentar curar a ansiedade por exemplo essa foto eu acho que é incrível porque é uma raiz não sei se é uma árvore e ela mostra como várias outras coisas na natureza se você observar mas ela mostra justamente como que a neuroplasticidade funciona então imagina que essa raiz ou essa parte dessa planta foi recebendo todos ali os impulsos que ela precisava e nutrientes e água ela foi se fortalecendo e fortalecendo e os neurônios os caminhos neurais funcionam exatamente da mesma forma então se você ativa uma determinada região um determinado caminho neural repetidamente você vai deixar ele mais forte e ele vai fazer o que ele faz mais vezes e de maneira mais intensa agora que vocês entenderam bem sobre o cérebro como ele se forma como ele opera enfim como que você modifica o seu cérebro para você ter uma mente diferente eu quero falar só para vocês sobre um outro órgão que eu acredito na minha opinião que as pessoas subestimam muito que é o coração a maioria das pessoas acha que o coração é uma simples bomba de sangue mas a gente tem que levar em consideração que ele é o primeiro órgão ali a ser formado e desde o começo ele está lá batendo pulsando e influenciando todas as células do corpo não só com a pulsação dele distribuindo o sangue e mandando essa pressão para distribuir sangue oxigênio e outras coisas que as células do corpo precisam mas de outras formas que você vai aprender aqui também o seu coração ele é basicamente essa bomba realmente que envia sangue para o seu corpo mas eu vou dar uma resumida aqui em como que ele funciona ele é digamos dividido em quatro câmaras dois átrios que são essas duas câmaras aqui de cima e dois ventrículos que são essas duas aqui de baixo então o seu sangue entra primeiro aqui nos átrios e aí o seu coração faz uma troca de íons com esse sangue depois manda ele aqui para baixo para os ventrículos faz uma outra troca de íons e aí depois ele manda esse sangue para fora e distribui ele pelo seu corpo então é basicamente assim que o seu coração funciona mas você sabia que pelo fato do seu coração bombar esse sangue fazer essa troca de íons que são partículas elétricas em elementos que você tem no seu sangue como cálcio potássio e sódio você gera o seu coração com a pulsação dele ele também gera um campo eletromagnético em volta dele e em volta do corpo e a gente vai falar em mais detalhes sobre esse campo mas basicamente o que esse campo é é a sua intuição então eu vou ensinar para vocês como que esse campo funciona mas o coração ele tem o próprio cérebro dele o próprio sistema nervoso nessa imagem eu vou mostrar para vocês essas células que são essas aqui em amarelo essa é uma leitura 3D do coração do Instituto HeartMath e ela mostra justamente essas células neurais no coração então ele se estima alguma coisa aí na casa de 40 mil células neurais desenvolvidas aqui e esse próprio sistema nervoso esse próprio cérebro que o coração tem ele está posicionado ali atrás num lugar bem estratégico ou seja justamente nas válvulas de entrada que vão controlar o fluxo desse funcionamento então esse cérebro aqui do coração amarelo que pensa e toma as próprias decisões diferentes do cérebro da cabeça ele inclusive controla as válvulas aqui de entrada e saída de sangue então ele que vai sentir alguma coisa tomar alguma decisão esse pequeno cérebro e isso vai envolver essas válvulas e como que o coração vai funcionar e como que ele vai bater e é o coração o cérebro do coração então você pode pesquisar mais a respeito entender isso e ele fica justamente aqui no nó sinoatrial então é essa parte aqui do coração que controla as válvulas controla a pressão controla tudo então esse cérebro que está ali justamente para fazer isso para ter essa rapidez nessa decisão de tudo hoje esse instituto que eu mencionei para vocês o Instituto HeartMath na Califórnia eles têm já essas tecnologias para entender isso e esse campo eletromagnético que o coração forma com o batimento ele consegue ser medido sem nem colocar eletrodos em volta do corpo e eles já conseguem medir isso tem uma varia entre 3 e 4 metros de circunferência em volta do corpo então imagina o coração com a pulsação dele gera um campo circular em volta do corpo que chega a 4 metros de circunferência e o que esse instituto consegue medir é que o tipo de sentimento que você tem ou seja a emoção que você está sentindo nesse determinado momento vai influenciar diretamente o jeito que o seu coração bate e o jeito que o seu coração bate com esse campo que ele emite com essas ondas que ele emite esse o coração influencia muito mais o cérebro do que o cérebro influencia o coração e eles conseguem ver que os sentimentos por exemplo frustração sentimentos ruins eles alteram as taxas cardíacas e criam um padrão meio regular enquanto sentimentos bons como gratidão geram um padrão de ondas mais regular e mais harmonioso então percebem como que o jeito do seu coração bater o sentimento que você tem influencia o batimento dele influencia esse campo magnético em volta do nosso coração esse instituto HeartMath desenvolveu uma coisa que eles chamam de coerência cardíaca então basicamente é uma meditação que depois de relaxar a mente por alguns instantes é você foca na região do coração e depois que você está focado na região do coração você traz à tona algum pensamento ou um sentimento bom e eles quando você está focando na região do coração e sentindo essa coisa boa eles conseguem medir e mostrar isso com os resultados da técnica deles de coerência cardíaca isso tem um benefício gigantesco na saúde e no jeito que o coração bate então doenças físicas doenças emocionais então pesquisem mais a respeito acho que vale muito a pena chamar coerência cardíaca ou seja ter consciência de um tipo específico de batimento do seu coração que é o fórmula que você tem que fazer influencia as células do seu corpo e a sua saúde então olha só exercícios de coerência eles têm efeito e mudam vocês podem ver eles trazem esse padrão mais harmonioso tanto na respiração quanto nos batimentos cardíacos quanto na pressão também do sangue na pressão arterial então vocês conseguem ver que depois de um rápido exercício de coerência cardíaca que a pessoa faz isso que eu falei pra vocês ela relaxa depois foca na região do coração e depois pensa em alguma coisa positiva ela já consegue trazer esse padrão mais harmonioso pra vários fatores fisiológicos do corpo dela então entendem como que o coração está relacionado com esse não só com o bem-estar do corpo mas com o funcionamento correto de tudo que tem que funcionar nessa imagem a gente consegue ver o campo eletromagnético da terra então aqui óbvio né a imagem não está representada em escala real mas aqui a gente consegue ver como que consegue ver bem o que a imagem representa então a gente tem a terra assim como os outros planetas do sistema solar recebendo radiação solar o tempo todo então mas graças ao campo eletromagnético que a gente tem aqui na terra a gente consegue formar esse campo aqui em volta do planeta que nos protege da radiação do sol então a radiação meio que fica parada aqui nesse campo e não afeta a vida aqui na terra o nosso planeta como vocês sabem pra gente pra nossa escala de tempo as coisas podem parecer muito longas mas lembrem que um longo ano de 365 dias pra gente é só uma voltinha desse planeta né então lembrem o seguinte imagina quantas voltas esse planeta já deu ao longo da existência dele né e existem momentos sim em que essa parte de cima dos polos magnéticos acabam virando pra cá e aí sim o planeta recebe essa radiação bom voltando e aí sim se o campo se a terra tiver posicionada com o polo pra cá aí sim ela recebe essa radiação do sol e acaba e afeta aqui a terra completamente então a última vez inclusive que isso aconteceu foi cerca de 41 mil anos atrás quando o homem de Neandertal desapareceu da terra então só pra vocês entenderem como que esse campo eletromagnético funciona então a energia ela funciona da seguinte maneira ela sai por baixo que é o norte magnético faz um movimento circular ao redor do planeta e volta por cima que é o sul magnético pra esse núcleo e ela faz esse movimento o tempo todo em vários arcos em vários anéis pros dois lados sabe o que que gera o campo eletromagnético da terra o núcleo da terra é composto por alguns metais derretidos superaquecidos a maioria deles são ferro e níquel e esses metais girando ali superaquecidos com essa força gravitacional geram o campo eletromagnético da terra e no nosso corpo o coração quando ele bombeia o sangue eles passam pelos átrios e pelos ventrículos ele faz uma troca de íons uma troca elétrica com alguns minerais que você tem no seu sangue então não sei se você já fez exame de sangue já verificou ou já ouviu uma palavra chamada eletrólitos mas é exatamente isso que a gente verifica nesse exame como que está o seu nível de sódio de cálcio e de potássio que são utilizados pelo nosso organismo em alguns processos mas que são muito importantes pro funcionamento do coração por quê? porque o coração quando o coração bombeia o sangue antes de bombear o sangue pro corpo ele troca o funcionamento do coração se dá na verdade por causa da troca elétrica que ele faz com alguns minerais do que você tem no seu sangue que você bebe que você toma enfim então você adquire esses minerais eles fazem parte do seu sangue e o coração realiza uma troca elétrica com eles então quando você tem minerais demais no seu organismo isso também não é bom isso te dá problema assim como de menos então se você tiver por exemplo muito potássio no seu sangue tem hipercalemia hipocalemia então isso pode fazer o coração não funcionar corretamente ficar fraco ou funcionar demais e ter arritmia então é por isso que você tem que manter isso de maneira equilibrada e como o coração trabalha bombeia o sangue fazendo a troca elétrica com esses minerais do seu sangue o tempo todo ele gera esse campo eletromagnético em volta do seu corpo o tempo todo e isso é energia você consegue pesquisar você consegue ver vídeos entender melhor como que esse campo funciona como que essa energia funciona o poder de magnetismo que um campo como esse um campo eletromagnético exerce sobre as outras coisas como que ele atrai as outras coisas então assim você consegue pesquisar a respeito entender que tudo que eu estou explicando aqui é ciência e como eu falei o seu coração cada sentimento ou emoção que você tem é um jeito diferente do seu coração bater ou seja se você estiver sentindo frustração o seu coração vai estar batendo num ritmo específico numa intensidade específica e nesse batimento específico nessa frequência específica de frustração ele vai emitir um padrão com o batimento dele com a pulsação dele e isso vai influenciar esse campo eletromagnético que está ao redor do seu corpo se você estiver sentindo um outro sentimento como de gratidão isso vai gerar um outro padrão de batimentos do seu coração em ritmo e intensidade e isso vai alterar esse campo de uma outra forma e seja lá qual for o sentimento que você está sentindo você está gerando esse campo com algum sentimento porque o seu coração está batendo o tempo todo e você está exercendo essa influência com a sua energia nas outras coisas e nas outras pessoas você está sendo influenciado pelo campo das outras pessoas e você está magnetizando coisas para a sua vida de acordo com o que você está sentindo a maior parte do tempo por isso é importante estar consciente dos pensamentos e tentar a maior parte do seu tempo de maneira consciente ser grato pela vida que você tem e perceber e reparar nas coisas boas da sua vida porque isso vai começar a compor um outro padrão de batimento do seu coração que vai gerar um campo diferente do campo que você tem hoje provavelmente e isso vai começar a atrair coisas diferentes para você e assim que funciona é ciência então é importante você entender isso eu vou falar mais uma vez para ficar mais claro ainda o seu coração com os batimentos dele e com a troca de íons no sangue ele gera um campo eletromagnético que os nossos equipamentos hoje conseguem medir até 4 metros ao redor do corpo em um campo circular que funciona exatamente como o da terra e essa energia desse campo afeta não só você e o seu corpo todos os trilhões celos do seu corpo mas também afeta todas as pessoas e coisas que estão à sua volta e afeta de alguma forma o campo que faz parte de tudo ou seja parte dessa energia projetada para o universo saber qual pensamento qual sentimento você quer ter conscientemente define o tipo de onda que você está emitindo e o tipo de energia que você está utilizando para produzir esse campo ao redor do seu corpo acho que ficou bem claro o que eu quero dizer e a importância de cuidar dos seus pensamentos e dos seus sentimentos então só para recapitular rapidamente o que a gente aprendeu até agora nesse vídeo a gente aprendeu que o cérebro é um órgão eletroquímico que é responsável pelos nossos pensamentos e em grande parte o que a gente pensa altera o que a gente sente com o nosso coração e isso afeta não só a nossa saúde as células do nosso corpo mas todas as pessoas e coisas à nossa volta e você consegue entendendo como que funciona entendendo como que a neuroplasticidade funciona e o seu cérebro funciona você consegue ter uma mente treinada e você consegue hackear a sua mente para você repetir a ativação de certas áreas do seu cérebro que vão fazer você ter uma outra postura muito facilmente eu vou te ensinar isso nesse vídeo também eu vou te ensinar algumas técnicas de como você faz isso e encaixa isso na sua rotina sem que isso te dê nenhum trabalho nesse vídeo então para começar eu quero falar sobre self-talk que é algo mais ou menos como a voz na sua cabeça que a gente teria aqui então self-talk é basicamente a conversa que você tem com você mesmo então o self-talk com essa voz na sua cabeça acho que para começar é importante lembrar que ele só vai dizer ou só vai expressar o que está gravado no seu subconsciente então ele não é culpado de nada ele só transmite o que está gravado lá então self-talk é aquela vozinha na sua cabeça que vai fazer o primeiro comentário quando você tiver uma ideia ou pensar em fazer alguma coisa então por exemplo quando você pensa em criar um novo projeto ou trabalhar em algum objetivo o que a voz na sua cabeça fala ah mas isso dá trabalho é difícil e não sei o que e você não vai conseguir resultados ou ela fala coisas como ótimo vamos lá e vamos colocar isso em prático o quanto antes para colher os benefícios o quanto antes então o que a voz na sua cabeça geralmente fala para você quais são os comentários que ela faz sobre as decisões que você quer tomar o que ela fala sobre as outras pessoas qual que é o julgamento dela sobre a maioria das pessoas então assim como que você acha que ela é ela é um diabinho ou ela é um anjinho ou enfim como que você entende o quão orgulhoso você está da voz na sua cabeça ela realmente acredita em você no seu potencial que você consegue tudo e que você está sempre progredindo enfim ou ela enche você de limitação e faz você pensar coisas como ninguém te ama é difícil conseguir as coisas enfim e de novo eu quero lembrar que self-talk ou essa voz na sua cabeça ela só vai expressar o que está gravado no seu subconsciente e você consegue mudar o que está gravado no seu subconsciente e aí você vai ver que você vai ter uma voz diferente na sua cabeça e ela vai falar coisas diferentes e eu vou te ensinar como fazer isso então acho que o primeiro exercício que tipo de pessoa você é a do copo metade cheio ou metade vazio self-talk está relacionado diretamente com isso como a sua mente é como você acha que é o comportamento dessa voz que fala com você o tempo todo você acha que ela é uma voz positiva engajada motivada inteligente que resolve as coisas ou você acha que ela poderia melhorar eu vou te ensinar nesse vídeo como eu falei algumas técnicas para você não só melhorar o seu self-talk mas conseguir mudar fisicamente o seu cérebro para você mudar os seus sentimentos e mudar a sua vida na apresentação eu também falo sobre Masaru Emoto então acho que muitos de vocês já ouviram falar desse nome da experiência da água ou do arroz mas basicamente o que ele prova eu acho que Masaru Emoto foi importante não por demonstrar isso com a água mas por permitir que as pessoas fizessem isso em casa também e todo mundo pudesse ver que o que a gente está ensinando aqui realmente é verdade ou seja os nossos sentimentos ou seja a energia que a gente emite com o nosso coração influencia as coisas e pessoas na nossa volta então o que ele fez foi submeter algumas amostras de água a sentimentos específicos durante alguns dias e depois quando ele congelou essa água ele via que os cristais no microscópio formavam padrões diferentes para águas expostas a sentimentos diferentes então toda vez que a água era exposta a sentimentos bons como amor obrigado gratidão elas formavam esses padrões harmoniosos simétricos super bonitos e quando a água era exposta a sentimentos ruins ela na verdade não tinha um padrão ela era toda disforme ela era que nem aquela falta de harmonia que a gente viu no batimento cardíaco quando uma pessoa está sentindo frustração então Massaro Emoto acho que foi importante por isso não só por demonstrar isso com a água mas depois do que ele trouxe as pessoas fizeram esses experimentos em casa com amostras de arroz enfim e muita gente hoje posta na internet se você pesquisar você vai ver várias fotos de pessoas que fizeram isso então realmente o campo à nossa volta influencia todas as pessoas e todas as coisas e o tipo de sentimento o tipo de emoção determina o tipo de energia com a qual você vai influenciar as pessoas e coisas à sua volta sabe o que os cientistas já conseguem fazer hoje olha só que incrível eles tiram o material genético de uma pessoa de um indivíduo colocam esse material genético no laboratório e observam esse material genético em tempo real enquanto a mesma pessoa que doou o material genético está assistindo vídeos e quando essa pessoa que está assistindo sente sentimentos ruins por exemplo medo tristeza dó o material genético dela lá no laboratório que está fora do corpo dela ao mesmo tempo sem nenhum atraso ele se comprime muito e alguns códigos até chegam a ser danificados mas quando essa pessoa que está assistindo os vídeos sentem sentimentos bons lá na outra sala ao mesmo tempo o material genético dela no laboratório relaxa e alguns códigos são reparados olha que incrível e isso acontece sem atraso acontece em tempo real já ouviu falar sobre telepatia quem aqui nunca teve uma situação em que você está pensando em uma pessoa e de repente a pessoa te liga ou te manda uma mensagem e você fala nossa que coincidência e isso não é coincidência isso é uma outra coisa que pode parecer muito distante da nossa realidade aqui hoje no ocidente mas você pode pesquisar mas tem muitas pessoas que já praticam telepatia e conseguem feitos assim incríveis não só telepatia mas a manipulação da energia de diversas formas que é o chi ou prana enfim mas voltando a telepatia uma vez que você esteve conectado uma pessoa isso é o que eu acredito sobre a telepatia e os dois campos de vocês estavam ali entrelaçados a energia estava se influenciando o campo um da outra mesmo que depois mesmo que vocês tenham se separado por vários e vários quilômetros você consegue de alguma forma sem atraso nenhum influenciar alguma energia relacionada ao campo eletromagnético da outra pessoa e isso é o que os cientistas já conseguem fazer também eles separam uma partícula de energia por vários e vários quilômetros e veem que elas se comportam da mesma forma mesmo estando separadas não interessa a distância então é incrível como que a ciência funciona e telepatia é exatamente assim então se você já já teve essa energia entrelaçada se você já pôde fazer com que as energias de vocês geradas pelos campos eletromagnéticos de vocês se influenciassem a física demonstra que uma vez que você pega a mesma partícula de energia não interessa o quão distante elas estejam elas vão se comportar ao mesmo tempo sabe o que é epigenética antes os cientistas ficavam muito intrigados porque eles achavam que todas as nossas características eram herdadas só pelos códigos genéticos do nosso DNA então os 46 pares de cromossomos os 23 do pai e 23 da mãe e eles ficavam intrigados porque os gêmeos tinham exatamente o mesmo código mas eram na maioria das vezes pessoas muito diferentes com comportamentos muito diferentes e que sentiam coisas de forma muito diferente e isso intrigava muitos cientistas e hoje eles já entenderam e tem esse conceito que é a epigenética ou seja o que a gente sente e consequentemente o que a gente libera de substâncias químicas e que a gente emite com a pulsação do nosso coração isso altera a cromatina que é a camada que envolve o nosso DNA e que deixa ele bem apertadinho bem pequenininho então quando você altera essa camada em volta dele com os seus sentimentos isso impede interfere na leitura de alguns códigos então você não altera o código de DNA mas você altera a camada que está envolvendo esse código com os seus sentimentos e isso vai interferir na leitura de alguns códigos por isso que algumas pessoas alguns gêmeos com o mesmo código de DNA tem essas posturas e formas de sentir de reagir a vida de maneira tão diferente isso é epigenética é um outro conceito científico que eu sugiro que você pesquise mais a respeito acho que está claro a importância de você controlar os seus pensamentos e consequentemente os seus sentimentos não só para uma questão de saúde para que você esteja influenciando as células do seu corpo de maneira positiva e de maneira saudável o tempo todo permitindo com que os órgãos funcionem de maneira adequada e façam cada um deles o seu papel contribuindo para a sua saúde para a sua homeostase para o equilíbrio do seu corpo mas também para que as energias geradas com o seu coração influenciem positivamente as outras pessoas à sua volta a sua família as pessoas que você ama e a sua vida que vai atrair as oportunidades e que vai exercer essa força magnética de mesma frequência no padrão energético que você costuma emitir com o seu coração então a partir do momento que você conseguir realizar essas mudanças de neuroplasticidade no seu cérebro para pensar para acreditar ser uma pessoa que consegue tudo que quer e que sabe definir os objetivos e que gosta de trabalhar nos seus objetivos você vai perceber como você vai mudar o padrão vibracional da energia gerada pelo seu coração e como isso vai começar a afetar de maneira diferente a sua vida com oportunidades enfim você vai chamar de coincidências algumas pessoas chamam de sincronicidade mas na verdade é simplesmente a força magnética acontecendo então você muda o seu padrão vibracional você muda o tipo de energia que forma esse campo eletromagnético à sua volta e você muda o que você eventualmente atrai magnetiza para esse campo porque você está mudando a frequência dessa energia simples assim uma semana é o que você precisa para analisar quais são os paradigmas que você tem na sua cabeça então como você deve fazer isso por uma semana e tem que ser uma semana porque é importante pegar também dias de final de semana dia de semana é importante conhecer a sua rotina mas uma semana é suficiente para você toda vez que você perceber que você está tendo um sentimento negativo um pensamento negativo não interessa qual o motivo você vai anotar qual que é a raiz daquele pensamento qual que é o motivo se é por exemplo trânsito ou se você pensou mal do chefe ou se você sei lá pensou algo sentiu algo ruim porque viu que o trem estava lotado enfim toda vez que você se perceber sentindo algo ruim no seu dia você vai anotar eu sugiro que você use um papel e uma caneta mas algumas pessoas podem sentir mais a vontade de fazer isso no celular mas o mais importante é anotar se pegou tendo um pensamento um sentimento negativo anote depois de uma semana você vai se surpreender com a quantidade de pensamentos negativos que você tem em grupos ou determinados assuntos que você nem imagina e você vai ver como que o seu piloto automático da mente está programado para sentir e pensar tantas coisas negativas então uma semana é o que você precisa e isso vai te ajudar a entender quais são os seus paradigmas para que a gente trabalhe o seu self-talk para que você crie ou utilize as técnicas de PNL da maneira correta para realmente conseguir as mudanças que você precisa na sua vida como eu disse os paradigmas são adquiridos na maior parte na infância durante aquele período de download do cérebro em que a gente está observando e gravando tudo que a gente está vendo à nossa volta mas você consegue mudar esse paradigma com a reprogramação mental e na maior parte lembra que esse processo vai acontecer através da mente subconsciente que é a mais poderosa e que ela é uma mente não verbal por isso esse trabalho de mudança de paradigma precisa acontecer com o sentimento que é uma maneira não verbal de comunicação com a mente então uma vez que você fizer por uma semana as anotações de tudo que te faz pensar e sentir coisas negativas e você decidir o que você precisa mudar a minha sugestão é escolha um tema para trabalhar por vez ou seja então se você depois de anotar ali uma semana você percebeu que o que mais te faz pensar ou sentir coisas negativas é o relacionamento então escolhe esse tema primeiro para a gente começar o trabalho de neuroplasticidade ou você acha que é dinheiro e não ter dinheiro e não ter o que você quer então escolhe esse tema de prosperidade mas trabalhe um tema por vez porque lembra que eu falei se a gente concentrar a ativação dessa área específica várias e várias vezes com esse exercício a gente vai conseguir os resultados mais rápido então essa é a maneira mais fácil então a gente vai criar uma lista de afirmações e frases que vão gerar um sentimento específico oposto ao paradigma que você anotou no tema que você escolheu trabalhar vou explicar então digamos que você vai trabalhar primeiro a questão de prosperidade e dinheiro e conquistar suas coisas enfim beleza então você anotando ali os seus paradigmas e os seus sentimentos negativos você vai entender melhor porque que você tem esses paradigmas em relação ao dinheiro se é porque você acha que não tem dinheiro que é difícil conseguir dinheiro ou que você não consegue ganhar dinheiro de nenhum jeito enfim uma vez que você entendeu qual que é a natureza você precisa com esse trabalho de anotação você precisa criar frases e afirmações que gerem em você o sentimento oposto aquilo então se você se acha impotente por não conseguir dinheiro qual que é o sentimento oposto a isso uma pessoa feliz e grata por ter muito dinheiro facilmente que ganha dinheiro de fontes que nem imagina todos os meses enfim entendeu como funciona então se você acha que o dinheiro demora muito tempo para conseguir você lembra cria uma frase que te lembre da ideia de como adolescentes hoje em dia ganham muito dinheiro com um canal no youtube então crie frases que gerem em você o sentimento oposto e fique à vontade para escrever essa frase da forma que sou da forma que sou mais confortável para você e isso vai levar em conta o seu sotaque né a sua voz os seus regionalismos então tudo isso é importante para aquilo para aquelas frases quando você for escutar antes de dormir soarem confortáveis para você então muitas pessoas não gostam dos áudios de reprogramação mental eles não funcionam muito bem no youtube porque as frases soam muito robóticas e não é assim que você escuta essa voz na sua cabeça falando com você então analise os seus paradigmas identifique quais são as áreas que te fazem sentir coisas ruins escolha uma área para trabalhar por vez veja quais são os sentimentos que você tem a respeito desse paradigma crie frases com afirmações que gerem o sentimento oposto a esse paradigma ou a esse sentimento que você anotou e escute esse áudio antes de dormir todas as noites mesmo que depois o celular entre no modo descanso enfim o importante é que minutos antes de dormir com a cabeça já no travesseiro você escute essas frases e lembre e deixe o sentimento que elas geram em você fazer você se sentir bem e fique pensando nessas frases minutos antes de dormir e depois que você adormecer a sua mente consciente vai continuar trabalhando naquilo naquelas ideias e se você puder a minha sugestão é que você deixe as frases tocando ao longo da noite também porque mesmo que a mente consciente esteja dormindo a mente subconsciente vai continuar captando as frases ao longo da noite então deixe essas frases tocando em um volume que não atrapalha o seu sono que não vai te atrapalhar nem atrapalhar quem dorme no mesmo quarto que você mas que você consiga captar as frases escutá-las ali com a cabeça no travesseiro de olhos fechados e depois escute ao longo da noite também você vai ver que depois de geralmente no primeiro ou segundo dia você já consegue notar as mudanças porque você já consegue fazer essas mudanças de neuroplasticidade no cérebro você vai ver um hábito diferente vai sentir uma energia diferente mas assim uma semana é com certeza você consegue perceber escutando esse áudio todas as noites antes de dormir da forma que eu ensinei aqui você já consegue perceber uma melhora significativa na sua postura e na sua motivação uma outra técnica acho que todo mundo já viu esse meme na internet em algum momento mas uma outra técnica que eu criei para mim depois que eu descobri isso é a técnica da mãe então acho que todo mundo já viu esse meme na internet mas é basicamente isso essa técnica me ajuda bastante a mudar o meu padrão vibracional e me ajudou a ser uma pessoa mais calma e a pensar menos coisas negativas eu vou explicar a técnica da mãe imagina que você está dirigindo no trânsito e aí alguém vai e te fecha com tudo sem sinalizar você geralmente teria uma explodiria teria uma reação mesmo que você não xingasse você teria um pensamento ruim sobre aquilo sobre aquela situação agora imagina que a pessoa que te fechou ali fosse a sua mãe você com certeza teria uma outra reação mais calma talvez pensaria não vai lá mãe vai lá vai deixaria ela ir para depois seguir então é exatamente isso se você identifica se você quando você vira alguém que gera algum sentimento negativo em você por alguma situação tenta imaginar a sua mãe ali naquele lugar fazendo aquilo por você praticar isso essa repetição e lembrar do amor que você tem pela sua mãe e aí eu lembro que aqui eu chamo de técnica da mãe mas pode ser alguma outra pessoa que desperte esse sentimento bom em você que você ama muito mas quando você praticar essa repetição você vai ver como que em poucos dias você consegue mudar o seu padrão vibracional você vai se tornar uma pessoa mais calma vai ter mais paciência você vai exercitando esse amor de maneira constante de maneira repetitiva você vai ver como que a sua vida já vai começar a mudar e essa é uma técnica muito simples de fazer você faz na sua cabeça imaginando aquilo e aquilo te faz imediatamente baixar a sua bola e mudar o seu padrão vibracional e começar a sentir coisas diferentes técnica do espelho eu antes percebia por exemplo na academia toda vez que eu terminava alguma série de exercícios que eu passava no espelho eu olhava o corpo ou no banheiro quando eu passava pelo espelho eu tinha costume de reparar em algum aspecto negativo em mim ou se tinha uma espinha ou se o cabelo não estava legal ou se eu estava acima do peso enfim eu sempre passava pela frente do espelho e reparava em alguma coisa negativa e aí um dia eu decidi fazer justamente o oposto entendendo como a mente funciona eu falei então agora você vai determinar que toda vez que você passar na frente do espelho você vai ressaltar um aspecto positivo em você ou alguma coisa que você gosta em você ou que está bonito naquele dia enfim passou na frente do espelho olha isso e ressalta isso e é incrível como que eu sempre saio do espelho sorrindo essa técnica é uma técnica incrível para desenvolver amor próprio e para você entender como que você realmente é capaz e que você pode acreditar em si e isso mexe com autoestima então essa técnica do espelho é muito boa e que de novo você faz na sua cabeça e não toma e não toma nem um segundo de trabalho dois segundinhos de trabalho na sua vida quando você passa na frente do espelho e isso tem um poder transformador na sua mente e você passa na frente do espelho várias vezes ao longo do dia ou seja você vai conseguir inserir esse exercício na sua rotina e trazer esses resultados de maneira bem rápida em muito poucos dias técnica do copo bom a gente já viu que o nosso coração assim como a terra está emitindo energia que está formando um campo à nossa volta e essa energia está influenciando todas as coisas à nossa volta inclusive a estrutura molecular dessas coisas e hoje quando eu vejo isso eu falo cara sabe aqueles programas de igreja que mostram para você colocar um copo em cima da televisão na hora da oração enfim eu falo é exatamente isso sabe conhecimentos ancestrais ou alguém que entendeu isso enfim mas essa técnica eu acho que ela é transformadora por isso por várias razões porque você não só vai consumir uma água que está agora transformada com outro propósito ou sintonizado numa outra frequência mas você vai determinar que você vai ter aquele momento de emitir aquilo também e aquilo vai ter aquilo vai simbolizar como que aquilo está acontecendo na sua vida eu vou explicar a gente já viu esses programas que deixam o copo em cima da TV mas na técnica do copo que eu quero ensinar aqui eu quero que você pegue um copo d'água aproxime esse copo d'água encoste ele no centro aqui do seu tórax do seu peito na região do coração segure o copo ali de uma maneira que a água não caia por encostar o copo ali você vai ver que você vai sentir a região do coração também de maneira mais fácil e aí isso está linkado com a questão de coerência cardíaca e segurando o copo ali de olhos fechados você vai respirar relaxado também por alguns instantes e vai agradecer pela vida maravilhosa que você tem pela saúde que você tem pela sua família pela sua casa pela comida pelo café enfim e vai sentir essas coisas boas e vai imaginar exatamente aquilo que você quer conseguir então lembra escolha uma coisa de cada vez um tema de cada vez escolha aquela sua cena ou aquela visualização que represente aquilo que você quer alcançar e sinta o sentimento bom de já ter aquilo com o copo encostado no seu peito e depois você bebe essa água lembrem-se do campo eletromagnético quanto mais próximo ao centro ou seja que está processando e emitindo essa energia mais forte é essa energia por encostar o copo no seu tórax próximo do coração a água está recebendo muito forte essa energia boa e essas vibrações boas que você está emitindo por esse instante visualizar isso que você quer alcançar é sintonizar essa água nessa frequência alterar a estrutura molecular dessa água para essa frequência você consumir essa água em seguida 80% do seu corpo se não mais é água então entende e sem falar da simbologia disso como que fazer isso faz você não só pensar e sentir coisas boas mas também lembrar que você está fazendo o que é preciso fazer para ter mais saúde e para conquistar o que você quer na vida bom acho que deu para entender nesse breve momento a importância dos pensamentos dos sentimentos com a sua saúde com a sua vida e com essas técnicas como que você consegue hackear a sua mente e usar a neuroplasticidade para mudar algumas áreas ativar constantemente e fortalecer algumas áreas do seu cérebro para conseguir gerar sentimentos específicos e mudar o padrão vibracional desse campo eletromagnético a sua volta o que vai te ajudar a conquistar o que você quiser na vida eu só queria dar uma última dica reforçar na verdade uma última dica que é trabalhe em um tema por vez tá então trabalhe em prosperidade primeiro se você quiser depois amor próprio ou primeiro amor próprio e depois enfim mas escolha um tema por vez repita esse mesmo tema com a sua frase que você criou e gravou com a sua voz todas as noites e dentro de poucos dias você vai perceber uma postura completamente diferente e depois que você se vê uma pessoa que tem mais controle naquele determinado tema você pode criar uma outra lista de afirmações com um tema diferente e trabalhar um tema seguinte então a neuroplasticidade age através da repetição misturar vários temas vários sentimentos positivos diferentes em várias áreas vai distribuir esse trabalho concentrar em uma só vai fazer ele acontecer mais rápido pra você poder mudar pra área seguinte bom é isso muito obrigado pelo tempo de vocês e eu só queria pedir uma coisa se você entendeu tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo e colocar em prática e conseguir ter essa vida mais plena e mais feliz eu só quero uma coisa em troca que você ensine isso que você aprendeu pra mais uma pessoa não você escolhe quem quando enfim mas ensina isso pra mais uma pessoa e ajuda mais uma pessoa a ter as rédeas da própria vida e ser mais feliz é a única coisa que eu peço em troca tá bom gratidão pelo seu tempo muito obrigado e até mais e até mais